Oi pessoal, essa é a Catedral Nossa Senhora da Piedade, aqui na cidade de Lorena, no estado de São Paulo. Vamos entrar lá dentro pra gente conhecer a igreja. Obrigado. 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 Pessoal, esse aqui é um pouquinho do vídeo aí da Catedral de Lorena. Dá pra ter noção de como que é. Se você gostou, curta lá, comenta, compartilhe. Se inscreve lá no canal. Catedral de Nossa Senhora da Piedade. Um pouquinho aqui do lado de fora, tem uma praça na frente. Do lado de fora, na igreja, tem uma praça. Aqui é a cidade de Lorena, no estado de São Paulo. Tchau. Tchau.